Nascido de manhã, onde te vi pela primeira vez E me lembro assim, depois Fico pensando no que a gente fez Puxo voar E eu não parava de te admirar E me diria pra ficar um pouco mais Eu sei que vai ter outra vez Mas eu sei Há 100 de manhã, onde te vi pela primeira vez E um mês, depois Fico pensando no que a gente fez Puxo voar E eu não parava de te admirar E pedia pra ficar um pouco mais E eu sei que vai ter outra vez E eu sei E eu sei que vai ter outra vez Eu não parava de te admirar E pedia pra ficar um pouco mais Mas eu sei que vai ter outra vez E 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 eu sei que vai ter outra vez Eu sei que vai ter outra vez E eu sei que vai ter outra vez